Não joga nunca mais esse modo Ah, mochoro Mochoro, parece essa daí Sim É muita sujeira, pô Mas é da hora, véi Não, não, sai fora, cara Vou ficar cismada Jogar a fase toda, pô Como assim, véi? O bicho fica cabreiro, pô, a fase toda, véi Pra não tomar trupeco, o beliscão Claro, não tem um Ah, sempre tem um capeta perto, pô Não tem como não A boneca, minha gente tem pôr aí, véi De boa aqui, ó De boa o lobby aqui, ó Tranquilão Não importa, é morto que nem eu Ah, pra onde, véi? Joga vida nessa porra de jogo aí, véi Não, joga vida caralho É monstro esse jogo aí É melhor que os GK, melhor que o Netinho lá Primeiro é a partida, é a parte de primeiro, tá vendo? É, mas bem É que tu joga essa daqui com o psicológico abalado, véi Ah, mas os cara é muita sujeira, pô O cara fica cabreiro a fase toda Onde, véi? Como é que eu não fico comendo uma beliscão, véi? Eu só fico cuidando pros bicho não tacar isso ali As vezes que eu morri aqui agora Eu falo que eu fui animal Tem um monte de bicho que me crivaram, véi Mas hoje eu morri todas que nem animal, véi Porque a fase tá... Tá peso também, né? Essa aqui dava pra mim ter evitado o trambique, véi Mas... Eu achei que dava Tentei fazer aquele mergulho em salvador Aí não deu Aqui o cara joga mais solto, véi Se ele errar que nem animal, ele volta Ah, eu gosto do garfiamento, véi O garfiamento é sujo, pô Ah, morri que nem animal Vai Eu fui beliscar o cara, eu vi que ia cair, eu mergulhei Cai no outro lado Isso, pô Ganha peso Foi na final? Foi na final O anéis Garfado É isso Carai Porra Isso Deixa eu influenciar a faceira ali, véi Aí, meu Não! Não! Olha isso, véi Olha isso, véi A porra Isso Boa animal Ó, é mais de modo que você tem animal que nem eu, véi E aí, véi sobrevivência essa aqui eu fiz afinal no botão foi eu e mais um cara morreu todo mundo porra não caramba eu quase morri caramba vei como é ah ó garfado que vi cacete vei garfado né quando bate essa bola na hora tu fica vendido vei nossa ó ó Meu Deus do céu, velho Caramba, não sei como é que eu não morri, velho Morreu um bocado de boloca aqui, velho Final já? Tem 14 Talvez o jogo vai agarfar e vai botar botão É massa Nossa, velho, é pior Rapaz da orgola Meu Deus do céu Essa quando enrosca Pode largar a mão Ainda bem que tem uma dourada bem longe ali Ninguém vai pegar de cara Opa, eu vou botar aqui pra trás Tem duas Hum Boa Olha isso Meio Deus do céu Meio Deus do céu Meio Deus do céu Passei 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 Tem base Temos Meio Deus do céu Hielo fino Tentando escorregar na casca de bacana É difícil Pior que ultimamente entreguei duas Aqui velho, sozinho Na fase também do cão Tá jogando né velho, tá sem ritmo Também Não é só isso, é uma ruidade mesmo Da onde você veio Tentei 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 O que é isso? Ganhei, mano. Mano, respeita, boy, seu morto. Respeita, tá vendo? Tava no lugar errado, velho. Agora tá no lugar certo e a vitória vem. Isso, tá no lugar certo. Lugar com os mortos, é isso. Tá no lugar certo. Vai roubar o cão, tia. Cadê? Tá jogando a vida, velho. Tchau. 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 Tchau.